Turnover, uma delícia pra você comprar com a família inteira, porque aqui tem produto pro seu filho, tem produto pra você, tem produto pra vovó, pra mamãe, pra família inteirinha. Tem lanchonete, vem aqui que é a maior festa quando a Turnover faz as promoções pra você aqui no Shop Tour. Gente, imperdíveis as promoções desse final de semana. Você já curtiu a Turnover com a Cris, já aproveitou, já anotou todas as ofertas. Tem Turnover inaugurando a semana que vem e eu tô aqui na Turnover da João Cachoeira pra passar as promoções, os estandes que estão fazendo promoções pra você nesse final de semana. Vou começar mostrando aqui, ó, cristais e cerâmicas importadas e nacionais a partir de R$ 1,890, que é essa tigelinha aqui, pode ser usada no micro-ondas, importada da Argentina, R$ 1,890, muito barato, gente. No estande número 2, tem muita coisa, olha só, olha só essa luminária aqui, que demais, a vela vai aqui dentro, ó, tá vendo a vela? Aí você coloca assim, com a luz apagada no quarto, deve ficar demais, porque tem estrelinha, tem luazinha. Venha conferir no estande número 2 aqui na Turnover nesse final de semana. No estande número 8, você encontra essa roupa super, tá gostoso? Transada demais. Ela é em Evazê Elanca, R$ 5,900 apenas esses shorts aqui, tá vendo? Olha aqui demais, tem cores pra você sair super transada. R$ 5,900, estande número 8. Agora deixa eu dar uma volta aqui, ó, tá vendo? Aqui, no estande número 13, você encontra blusas em linhas, várias cores e modelos. Olha que bonitinha essa daqui, tá vendo? Toda trabalhada, R$ 5,900 no estande número 13. Se o seu sapato já tá velhão, furando o bico, tem sapato aqui na Turnover. Estande 12, vendendo esse Doc Sadden Nobook, legítimo couro Nobook, R$ 7,600 apenas, gente. Muito barato, hein? Aqui embaixo, ó, no estande número 27, sapatilhas estampadas em golelém. Dá uma olhada, R$ 4,5 apenas, tá vendo? Só R$ 4,5, soladinho de borracha, tá vendo? Só, bem resistente. R$ 4,5 no estande número 27. No estande número 29, dá uma olhada aqui, ó. Você encontra meias e um montão de coisas mais. Cuecas, vem dar uma olhada que você vai encontrar com certeza o que você tá procurando. No estande número 29, por exemplo, essa meia trifil, a meia calça trifil com lycra, R$ 1,950. Preço bom pra aproveitar e não perder, hein, gente? No estande número 9, ó, camiseta super transada com estampas florais. Tem doende, ó, dá uma olhada. Super na moda agora doende, tem gnomo. Por R$ 3,990 apenas, no estande número 9. Agora, tem camiseta também no estande número 10, no estande do lado. Você pula no estande de 10, tem camiseta também, super transada, dá uma olhada só. Camiseta, meia malha, estampadona, Notre Dame, tá vendo? Com estampa na frente e atrás, tá vendo só? Apenas R$ 7,200 no estande número 10. Agora, pra você ficar super sensual, delicada e bem vestida, vem aqui. Olha só que bermuda legal, shorts em viscose, é uma bermudinha, né? Um shorts com um elástico na cintura, super bonitinho. R$ 2,980 apenas no estande número 11. Agora, se você quer uma bermuda mais esportiva, dá uma olhada aqui, ó. Você encontra essa daqui, tipo ciclista, em cóton, toda estampada no estande número 6, por R$ 4,900. Tem também topzinho pra você coordenar, vem aqui que você não vai se arrepender. Aqui em cima, o estande número 26, conjuntos infantis. Dois conjuntos que vêm com a bermudinha e a camiseta estampada. Olha só o papagaio, todo cantando lá, ó. Wonderful Holidays. Apenas R$ 4,990, dois conjuntos infantis no estande número 26. Agora, chinelão, pra você ficar bem à vontade, vem aqui, dá uma olhada, ó. Olha esse aqui com um nozinho, tem estampadinho, tem cor cítrica também. Emborrachado no estande número 19, por R$ 1,490, o chinelinho de nó, tá bom? Agora, ó, bermudinha infantil, dá uma olhada aqui, ó. Ciclista também, tá bom? Em Cotton Lacra, por apenas R$ 3,990, no estande número 17. Olha só aqui, ó, shorts feminino também, em viscose, estampado, super transado. E na moda, R$ 3,990, no estande número 24. Aqui, ó, bermuda também, super transada, em popeline, estampado, tem tactel, tem naiton. A partir de R$ 1,490, essas aqui, tá vendo, ó? Aqui na minha mão, acompanha a minha mão, ó, dá uma olhada. R$ 1,490, no estande número 5, tem um montão de coisa pra você conferir. Agora, peças íntimas, você encontra no estande número 17. Esse conjunto com o top e também a tanga, em renda, em lycra, tá certo? No estande número 17, por apenas R$ 4,430. A Ternover tá em promoção pra você até terça-feira, nesse final de semana, funcionando até às 6 da tarde. Traz a família, vem pra cá, tem lanchonete, vai ser a maior festa. João Cachoeira, 536, no Itaim, telefones 820-0268 e 829-7307. Ternover esperando por você, dá um tempinho que eu já volto com mais Ternover ainda. Ternover esperando por você, dá um tempinho que eu já volto com mais Ternover. Ternover esperando por você, dá um tempinho que eu já volto com mais Ternover. Tchau.